Fala aí galerinha, entro bom, aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com mais um vídeozinho de Bloodstone E hoje eu vou mostrar uma huntzinha para vocês, uma huntzinha de 50k hora, ok? Lembrando que para você chegar a 50k hora você tem que ter estamina bônus, tá bom? Porque senão fica complicado, ok? Mas vamos lá Vou ser bem franco com vocês, é uma hunt muito difícil, tá? Outra coisa também, você não pode pegar loot porque senão você não consegue fazer essa quantidade, tá bom? É uma hunt realmente para você só upar, nada mais que isso Você só vai rushar level Então para a gente chegar a esses 50k hora Essas são as exigências, tá bom? Provavelmente se você parar para pegar loot você vai diminuir isso E não é o que a gente quer Vamos aqui no cemitério de Elite Que já viram isso em outro vídeo meu Então vamos lá para cave É uma cave que vocês viram no outro vídeo Porém é uma volta diferente da que eu mostrei lá A gente vai para determinados pontos que nós não fomos E aí a gente vai estar fazendo Em lugares que são um pouco mais difíceis Um pouco não, bem mais difíceis Então É a gente É... Logicamente que é uma hunt que você tem que prestar atenção, tá? Porque senão é dead Já entendeu? Então tem que se ligar nisso aí Porque senão a morte é certa A gente vai estar caçando Múmia Esqueleto Berserk E um maguinho lá Que eu esqueci o nome Pra gente chegar lá Vocês vão ter uma noção do que eu estou falando Mas enquanto isso a gente vai limpando aqui Vocês podem ver que eu estou matando mais rápido Não estou pegando loot E essa é mais ou menos a ideia Na verdade o único loot que eu vou pegar Caso, sei lá Venha uma coisa muito excepcional Fora isso Eu não tenho pretensão nenhuma de pegar Essa hunt aqui eu aconselho vocês Sei lá Começar a fazer ela No level 25 mais Tá? Mano que não é uma hunt fácil Tem que ter cautela Porque senão Babou Ok? Então vamos lá Vou mostrar a volta pra vocês E vamos ver o que vocês acham Normalmente na outra hunt Nós entramos nesse buraco E dessa vez a gente não vai fazer isso Dessa vez a gente vai fazer um outro tipo de hunt A hunt que provavelmente a gente vai gastar um pouco mais de supply Esse aqui é o buraco que começa A gente vai começar não por esse lado A gente vai começar pelo outro lado Então vamos lá E aí E aí E aí como é uma hunt rápida eu aconselho que vocês tenham essa botinha aqui a bota de aster mim aquela aumenta 12 de velocidade então até mesmo para você evitar qualquer tipo de dano o e realmente você fazer a volta o mais rápido possível realmente como eu falei é bem importante você não pegar loot bom a cave começa aqui tá a volta no caso vai começar ela a partir daqui então realmente como eu disse tenham cuidado os bichos aqui maltratam e isso volta seus bichos e isso volta seus bichos e isso volta seus bichos é caralho eu tava enxerrado morrer 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 nente de filha da puta Pega o target dele, caralho É, complicado Bate pra cacete Esse aqui também tava virado no catiço Não sei pegar como que é um loot só Então vai assim É uma hunt Complicada Mas, fazer o que? A hunt que dá XP, então A gente vai fazer ela Eu realmente preciso dessa bota Não adianta não Olha que bicho filho da mãe É嗎? Maravilha Se inscreva no canal. Como eu disse, a Hunt você tem que ter atenção, porque senão é Vala. Vai por mim, de Vala eu entendo. Puta que pariu, eu já morri. Puta que pariu, eu já morri. Puta que pariu, eu já morri. O ideal aqui é se você tivesse um arco longo, entendeu? É porque eu tô sem grana pra comprar um arco agora. Mas... Arco longo é excelente, vai matar esses bichos. E aí... 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 cara tá mudando estimular oi 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 aqui é cara e aí aqui é fechado né não agora do lado e aí Mudei a build recentemente e me deu uma arrependida, mas se eu pegar level 30 vai valer a pena. Eu sou esse viado, o Conjurado de Deus no Mundo. Eu sou o Conjurado de Deus no Mundo. Eu sou o Conjurado de Deus no Mundo. Eu não entendo porque tem tanto delay para você subir e descer a escada. Mano, não tem lógica isso. Tem que ter pelo menos uma explicação. Toda vez que você subir a escada, teu boneco dá uma pausa dramática. Presta atenção no que está acontecendo e depois ele anda. Eu realmente queria saber porque o boneco faz isso. Mais um pouco mais. Tchau. 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 O que é isso? Vamos lá. Podem ver que dificilmente você passa um momento sem estar atacando alguma coisa, entendeu? Por isso que acaba sendo uma hunt muito prazerosa. Daqui foi de onde eu vim. Ah, é aqui. O vídeo que eu tava tão inspirado aqui que eu cheguei a fazer 58K a hora aqui. Então, se pá, dependendo da sua vontade, você também consegue. Porque realmente eu não bato tanto quanto eu queria que batesse, entendeu? Por isso que aí pode acontecer. Por exemplo, eu não tô fazendo a XP que eu gostaria. Mas... E realmente, eu assim, eu particularmente me acho fraco. Acho o Char bem fraco, mas... Vocês podem descer, tá ligado? Eu prefiro não descer. Eu desci aquela hora. Mas pra vocês terem uma noção, realmente tem lá embaixo. Mas eu não aconselho vocês descerem. Que acaba... Lá embaixo é bem difícil, é bem mais complicado. Na maioria são dois pares desse bicho. No caso é um par desse bicho. Então aí pode realmente... Deixar a hunt muito mais preocupante do que ela já é. Mas eu queria muito mostrar essa hunt pra vocês. Porque às vezes... É... Tem certas hunts boas pra arqueiro. Como Venexi. Maragma, entendeu? É... Até mesmo nas aranhas. Que acaba sendo uma hunt mais lucrativa. Porém... É ruim. Porque fica lotado de gente, entendeu? E essa hunt aqui, por ela ser um pouco mais perigosa. Divido muito que você vai ver... Arqueiro level 20. Aqui. Arqueiro level 25. Aqui. De bobeira. Entendeu? Fazendo essa volta que eu tô fazendo. Então... É uma boa oportunidade pra vocês estarem um pano um pouco mais rápido. Logicamente se vocês tiverem dois arqueiros seria muito melhor. Com dois arqueiros aqui fazer a lenha. Um arqueiro e um bárbaro. Entendeu? Mas se você vier solo. Quiser dar uma de maluco assim igual que eu tô fazendo aqui. A excelente hunt pra... Pra conseguir XP rápido. Essa parte que é a parte que eu vou falar bem sério pra vocês. A parte que eu tenho mais medo. Que esse bicho aqui uma hora ele não tá batendo porra nenhuma. E na outra ele tá te ferrando. Então... Eu realmente tenho certos problemas com esse bicho aqui. Porque ele realmente é chato. Parece que é temperamental. Que legal? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Então tem que realmente ter bastante cuidado porque ele é traiçoeiro, deixa eu ver como que tá XP aqui, ó caiu pra 42k hora, acho que foi aquela volta que eu fiz sem matar o que você tem que fazer, ó, o que você tem que fazer, ó, o que você tem que fazer 10 que juntou muito se não tivesse essa pausa dramática seria excelente, mas fazer o que? Essa era a volta que eu queria mostrar para vocês, é só ter um pouquinho de atenção mesmo, porque se não é vala, tá? Deixa eu só parar aqui no cantinho. Bom gente, espero que vocês tenham gostado dessa volta, uma volta de 50k a hora, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu galerinha, partiu! Fui! Fui!